Jogos de PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Gift Cards e vários outros itens da cultura geek vocês vão encontrar na Moody Shop. E com o cupom BULLDOG5OFF vocês vão ter aquele desconto cavalíssimo de 5% em todos os produtos da loja. Links na descrição. Fala galera, BULLDOGAMES na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje de certa forma um vídeo de agradecimento. Mais do que qualquer coisa, sim, agradecimento. Conseguimos, viramos o jogo. A votação na TV Senado que estamos vencendo por uma margem ínfima de votos e com uma votação muito, mas muito pequena se tornou realidade. Nesse atual momento já temos mais de 65 mil votos em toda a enquete, em toda a votação e mais de 60 mil votos a favor. Mas a gente não pode relaxar, a gente tem que continuar nessa briga, sim, senhor. Vamos falar a respeito disso tudo porque já temos novidade, o Senado já respondeu a respeito dessa votação. Então, sim, senhor. O Senado já veio a falar com pessoas sobre o que essa votação expressiva vai significar para nós gamers. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não esquecer, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E aí, a gente trouxe vídeo. A gente veio aqui, falou a respeito e vocês que são, como eu já disse, milhares de vezes os mais importantes em toda essa luta, os que devem ser mais exaltados em toda essa luta, foram lá e votaram. Foram lá e comentaram. Foram à guerra. Vou agradecer alguns canais aqui que falaram a respeito do tema também, o que é muito importante. Agradecer ao Combo, ao Combo Infinito. Agradecer ao meu canal de games, obrigado. Agradecer ao Zewit, obrigado. São todos os canais que falaram, que foram lá como eu, que pegou esse assunto de última hora, de surpresa. Eu cancelei vídeo que ia sair em tal horário pra colocar aquele assunto ontem. E aí, conseguimos essa virada. Porque foi tão de surpresa essa votação, que a gente teve que fazer essa força imensa. Só que eu digo, eu acho que precisamos de mais. Precisamos de mais pessoas votando. Precisamos de mais pessoas a favor. Precisamos de mais criadores de conteúdo levantando essa tag. Pra vocês verem, nenhum canal de um milhão até agora falou. Nenhum canal de um milhão até agora falou. Nenhum canal de um milhão até agora se manifestou. Nenhum canal de um milhão fez uma enquete, fez um vídeo, fez um tweet a respeito dessa votação de ontem. E que é muito importante. Porque a TV Senado, ela só está fazendo isso por três razões. Eu vou contar aqui pra vocês agora. Primeiro, a pressão e a cobrança que ela sofre diariamente em suas redes sociais pedindo para que a PEC seja pautada. Segundo, o Davi Alcolumbre prometeu que até o final do ano a PEC seria pautada no Senado. Exatamente. Terceira, terceira e mais importante de todas. A visibilidade que a PEC traz não só para a TV Senado, mas também para os políticos. É claro que sim, a TV Senado, ela deve ter uma agência que a controla. Uma agência controlada, quer dizer, uma agência contratada pelo governo, contratada pelo Senado. Mas, eles só vão colocar aquilo que eles primeiro veem que é relevante. E segundo, que os outros senadores, pelo menos a mesa diretória, pelo menos o presidente do Senado, aprova. Então, se está ali, é positivo. É positivo porque a gente tem a promessa do presidente do Senado há menos de duas semanas de que ele iria pautar a PEC. A promessa do presidente do Senado há menos de duas semanas que ela seria votada ainda em 2020. Então, isso é sim importante. Vamos falar sobre a virada. Caras, foi realmente lindo de ver. A gente atingiu 98% dos votos dessa votação. Foi maravilhoso ver. E isso daí já trouxe resultados que eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse atual momento. A TV Senado já respondeu, meus amigos. Eles falaram, boa madrugada, pessoas do Senado. Venham pedir que a PEC 51 seja aprovada. Vai gerar empregos e também redução de impostos nos produtos gamers. Então, ele foi respondido. Boa tarde, Michael. Estamos com uma enquete aberta em nosso canal do YouTube. Que tal você dar sua opinião e divulgar para os seus amigos? E ainda respondeu, e nessa sexta-feira, às 9 da manhã, teremos um programa ao vivo sobre a questão dos impostos sobre os gamers. Dos games, perdão. Caras, conseguimos. Teremos uma live ao vivo com senadores na TV Senado. Que não está só no YouTube, está também em outras mídias. Falando sobre os games, caras. Vocês fazem ideia de quão importante é isso? De quão benéfico é isso? A gente começou esse projeto totalmente desacreditado. Todo mundo falou, desiste da PEC. Foca em portaria. Vamos só para a portaria. Desiste da PEC. Agora a gente tem a TV Senado, depois de ter 60 mil pessoas esmurrando a cara dela. Simplesmente falando, sexta-feira teremos uma live sobre os games. Sexta-feira teremos uma live sobre a redução dos impostos dos games. Sobre a questão dos impostos dos games. Conseguimos, caras. A gente conseguiu ser ouvido mais uma vez. A cada momento a gente é mais escutado. A gente é mais ouvido. A gente é mais notado. Nós movimentamos 1,5 bilhões de dólares no ano passado. Esse ano, apesar da nossa moeda ter perdido valor, movimentamos ainda 1 bilhão de dólares. É uma das únicas, únicas partes da economia que não foi afetada em nada. Em nada pelo Covid-19. Então é realmente muito importante. Teremos uma live. Teremos um momento 100% focado em nós, gamers, na TV Senado. E vocês percebem o quão grande é isso? Sem televisão. Sem mídia. Sem apoio de grandes artistas. Sem apoio de muitos grandes youtubers. Muitos se calaram. Outros falaram. O Edu veio aqui falar a respeito. Agradeço demais. Deu visibilidade para o tema também. Então isso aí foi espetacular. Outros canais estão falando também a respeito que é muito bom. Que é muito bom. David Jones fez vídeo falando que toda redução de imposto é benéfica e ele é a favor. Ótimo também. Mas a gente precisa de mais criadores. E também talvez mais vídeos. Para que sejamos escutados. Sejamos escutados. A gente precisa de gente escutando o que a gente tem para falar. Sabe o que a gente precisa? Porque olha aí ó. Na tela. Em determinado momento meus amigos. Atingimos o pico de 98% das pessoas votando a favor da PEC. Vocês fazem ideia disso? 98% votando a favor da PEC. Atualmente isso caiu. Isso caiu. Durante a madrugada. De maneira inexplicável. Apareceram mais de 6 mil votos contra. Pelo menos até o momento. E agora a gente tem 89% a favor e 10% contra. Tu fala. Ai cara já fica tranquilo. 10% é de boa. Caras. Realmente. A gente ganhando de 90 a 10. Tranquilo. A gente pode manter essa votação aí. Tá excelente. Que passe dos 100 mil votos. Que passe dos 200 mil votos. Mas e que fique 10%. Seria um sucesso. O problema foi que. Durante o dia inteiro de ontem. Durante o dia 7 de dezembro. O dia inteiro. O Brasil inteiro estava votando a favor da PEC. Mas durante a madrugada. O perigo começou a comer solto. Porque durante a madrugada. Tivemos mais de 6 mil votos contra. Exatamente. Mais de 6 mil votos contra. O que é bizarro. Bizarro. Começamos a noite com 98% a favor. E terminamos a 90%, 89%. O que é muito assustador. Porque a gente precisa sim. De expressão. Se ficar ali a 50 a 50. Se ficar a 60 a 40. É mais uma desculpinha. É mais uma desculpinha. Para eles retardarem e jogarem para frente. É mais uma desculpinha. Para eles deixarem de lado. E eu gostaria de saber. Se tem alguém organizando. Se tem alguém organizando. Votação contra. Porque está muito estranho. Caras. Então ó. Vocês aí que estão na internet o dia inteiro. Vocês aí que estão descendo o rei o dia inteiro. Eu acho que a gente pode começar a pesquisar. Se não tem algum criador de conteúdo. Algum influencer. Algum político. Com alguém na face da terra. Que não está falando para votar em contra. Porque realmente. 6 mil votos. Do nada. Caras. Até que ontem. Na hora que eu fiz o vídeo. Ela não tinha. 124 votos. 124 votos. Aí eu fiz vídeo. Algumas horas depois do combo. Depois o canal de games. Depois o Zewit. O Zewit acho que fez antes também. Aí todo mundo foi fazendo vídeo. E aí a votação foi crescendo. Vocês entendem o quão é estranho? Do nada. Do nada. 6 mil votos. Quando as votações da TV Senado. Nunca passam de 3, 4, 2 mil votos. Nunca passam. Elas sempre giram aí. Nesse valor. 2, 3, 4 mil votos. Agora não. Agora a gente tem 6 mil votos. Contra a PEC 51 para 2017. Tem algo estranho nessa brincadeira aí. Tem algo muito estranho. Mas isso aí vai fazer a gente desistir? Não. Isso aí só vai fazer a gente votar mais. A gente ir mais atrás. Porque caras. Essa briga. Eles não vão ganhar. Somos 67 milhões de gamers no Brasil. Somos 67 milhões. Não somos 1, 2, 3, 4 milhões. Não. Nós somos a população de um país. Nós somos a população de um país. Tem muito país rico aí no mundo que não tem 67 milhões de pessoas. Então vamos acordar e vamos fazer barulho da maneira que tem que ser feita. E claro, comemorar. Porque graças ao empenho de vocês, graças à fidelidade de vocês, graças ao que vocês fizeram ontem de compartilhar o meu vídeo, que eu vi que muita gente compartilhou o vídeo e eu agradeço. Compartilhando a votação, o link da votação, compartilhando o tema, fazendo com que o tema volte a ficar em alta, graças a vocês, graças a vocês, nós tivemos uma resposta. E essa resposta foi significativa. A votação deu frutos. 9 horas da manhã de sexta-feira, teremos, teremos uma live tratando somente a respeito dos games na TV Senado, em todas as suas mídias. E isso, meus amigos, eu nunca, nunca vou poder agradecer vocês. Nunca. Só deixando aqui mais um tema. Eu estou planejando fazer uma live com diversos criadores de conteúdo que queiram falar sobre esse tema. Já entrei em contato com a galera do Combo. A galera do Combo, ela tá a mil por causa justamente do Cyberpunk, mas eles já se ofereceram. Quem também tiver interesse de participar, fale comigo. Vou falar com outros canais que já se manifestaram até o momento. E vamos fazer uma live de cobertura sobre tudo isso. Uma live grande com diversos criadores de conteúdo. E falando a respeito do quão importante é. E o quão esperançosa é essa PEC. Porque ela é, sim, esperançosa. Ela não visa somente pegar e tirar esse rombo que é comprar um videogame no bolso do consumidor final. Não. Os benefícios econômicos da PEC que eu tenho em 2017 são enormes. Incentiva a volta de produção local de consoles, manufatoramento de consoles, manufatoração de consoles aqui no Brasil. Investimento das grandes empresas de games em infraestrutura no país. Porque essas empresas vão ter que construir fábricas novamente. A Sony acabou de vender mais uma fábrica dela. Então a gente vai precisar, sim, de investimento em criação. Em infraestrutura. Geração de milhares de empregos. De 2014 até 2017 pela Sony. E de 2014 até 2019 pela Microsoft. Foram 10 mil empregos gerados na Zona Franca de Manaus. Só relacionado a montagem de consoles. Viabilidade da exportação dos consoles produzidos nacionalmente para países vizinhos. Exato. Se você vai na Argentina e tenta comprar Mega Drive, Super Nintendo, vai no Uruguai, vai na Colômbia e outros aí. 64 você encontra vários e vários produtos produzidos no Brasil. Tanto consoles, quanto cartuchos, jogos, controles, entre outras coisas. Eu comprei console lá na Argentina, que era produzido pela Grandiente do Brasil. Eu comprei jogo que era produzido pela Grandiente do Brasil. Então, exportação de console. Olha que lindo seria isso. Menor arrecadação por unidade vendida, porém maior arrecadação pela venda em grande quantidade. Combate eficiente ao mercado cinza e à pirataria. Pois com valores justos, o público-alvo optaria por comprar de forma oficial, com garantia fornecida pelo fabricante. E uma maior quantidade de consoles vendidos resulta em um aumento significativo na venda de jogos e periféricos. Consequentemente, maior arrecadação. Agradecer ao Felipe Ficuência que fez esse texto. Resumindo tudo aquilo que eu falo pra vocês em todo santo vídeo. Então, salve Filipão. E é isso, meus amigos. Vamos correr atrás. Vamos deixar de ser trouxas. 9 horas da manhã, temos live na TV Senado, falando sobre o fim dos impostos nos games. E vamos fazer barulho. Que mais youtubers falem a respeito do tema. Que mais youtubers respondam a essa chamada da nação gamer. E que mais pessoas vejam o quão importante é sim. É sim baixar esses impostos. Porque isso torna inviável. Você comprar um PS5 por R$4.700 e pagar R$2.800 e cacetada de imposto é inviável. O brasileiro tem que parar de ser conformista. Não iremos nos conformar com preços abusivos. Não iremos aceitar preços abusivos. Tá ok? Bom, comenta aí a respeito de tudo isso que eu trouxe pra vocês. Comenta aí a respeito dessa votação. Então, façam força pra que essa porcentagem suba novamente. Que toquemos novamente talvez os 100%. E claro, fiquem de olho que 9 horas da manhã de sexta-feira temos novidades sobre a PEC 51 Bar 2017. Com certeza. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou do alguém, aquele abraço e fui! E não esquece de deixar o seu like.